Ela tem dezenas de propriedades medicinais Mas algumas que deixam você de queixo caído Eu não acredito que uma cebola Faz isso pela minha saúde Mas ela faz A querida, amada e perfumada Cebola Sim, a cebola, querida, amada E perfumada, ela é um excelente Medicamento para os processos respiratórios A gente não dá bola Vou pôr o dedo aqui Para não interromper o Daniel Pelo amor de Deus, não é a cebola Na sola do pé Por favor Nós recebemos até hoje mensagens Pedidos de pessoas perguntando se isso funciona E tem inúmeras postagens na rede Com pessoas colocando a cebola na sola do pé Com uma meia por cima Pelo amor de Deus, não faça isso Por favor, não faz isso não Por favor, não deixa a cebola aberta Do lado da cama achando que vai pegar Todos os tipos da gripe, bronquite, asma Da filhomunídeo Não sai ela na comida É mais gostoso Não faz isso, por favor Tá bom? Se não Bom O que a cebola faz pela gente? A gente não dá bola para a cebola Por que a gente não dá bola para a cebola? Porque é muito fácil Está na minha cozinha É comida Então não é remédio Se é comida, não é remédio Mas como disse Hipócrates Que o seu alimento seja o seu remédio Que o seu remédio seja o seu alimento Então Hipócrates estava certo E a gente tem que começar a olhar Com esse olhar hipocrático Para as comidas que estão na nossa cozinha Não precisa ser difícil Só precisa ser consciente E eficiente E a cebola, ela é magnífica Pode ser a cebola branca Pode ser a cebola nacional Pode ser a cebola roxa Eu prefiro a cebola comum A mais comum para mim é a melhor de todas elas Ela tem dezenas de propriedades medicinais Mas algumas que deixam você de queixo caído Você fala assim Eu não acredito que uma cebola faz isso pela minha saúde Mas ela faz E no caso das doenças respiratórias A cebola é uma aliada importantíssima Daniel, eu tenho que picar cem cebolas E colocar dentro de um vidro de mel E deixar guardado para ir tomando esse mel com cebola? Não, não precisa fazer isso Daniel, eu tenho que comer várias cebolas Não, você não precisa fazer isso O que você tem que fazer É usar a cebola da maneira correta Você pode comer a cebola como tratamento? Pode Mas tem que comer como tratamento Se você está com problema respiratório E você vai usar a cebola Então, ah, vou comer a cebola então Beleza Corta ela fininha Eu gosto dela bem fininha Tempera com limão, azeite e sal E você tem que comer pelo menos uma xícara de cebola Duas vezes ao dia Nossa, mas tudo isso É Porque é tratamento Você pode fazer o suco de cebola Bota meia cebola no liquidificador Meia xícara de cebola no liquidificador Bate no liquidificador E toma o suco de cebola Nossa, mas é muito forte Não necessariamente Pode ser muito bom o suco de cebola Para N problemas de saúde Ou você pode fazer um xarope Beleza? Então, tem muito jeito de usar a cebola Comer é um jeito Mas tem que usar como terapia Não adianta dizer Ah, comi agora Amanhã não comi Depois não como mais Agora vou comer um pedacinho Depois não... Não, isso não serve Tem que ser tratamento Tem que ter rigor de tratamento E aí a coisa funciona Tá bom? Eu acho que o melhor jeito É comer a cebola Agora, se é insuportável para você Faz o xarope de cebola Imagina o pessoal que trata diabetes E faz suco de cebola E é perfeito Cebola é broncodilatadora Então ela aumenta O fluxo de ar nos pulmões O que melhora Os problemas obstrutivos Ela é antialérgica Ela controla o sistema imunológico No caso, bronquites alérgicas Asma e tudo mais Ela é sensacional Por combater essas alergias Ela é imunomoduladora Então ela controla o sistema imunológico E ela é antihistamínica Lembra das histaminas? Ela inibe 70% das histaminas Pensa o que é isso No processo alérgico Então sim Para asma e para bronquite Cebola é fundamental E tem que ter cebola no tratamento Porque é muito bom Certo? Então aprenda a usar a cebola Música Legenda Adriana Zanotto